O batalhão de modelos militar é composta por viaturas de prevenção, salvamento, despate e combate a incêndios. Apresentamos as viaturas administrativas, utilizadas em diversas atividades de prevenção, fiscalização e apoio em vários tipos de ocorrências. Apresentamos também as viaturas empregadas no nosso atendimento operacional, as fotorescate e as viaturas de resgate destinam seu atendimento para o custo de dar. As danças e os jet-skis são utilizados nas ocorrências de afogamento, busca e salvamento das diversas atividades aquáticas. Olha aí, o desfile das viaturas do 8º Batalhão de Bombeiro Militar de Minas Gerais, sediário em Ugueraba. A viatura auto-salvamento médio auxilia nas diversas atividades de bombeiro, tendo multifuncionalidade dos salvamentos de combate a incêndio. A viatura auto-gomba-tanque, salvamento, é uma viatura mais versátil, o que possibilita o atendimento de ocorrências onde existem simultaneamente incêndio e a necessidade de socorrer vítimas. Por fim, compõem também a nossa vaga, as aeronaves do Porto de Bombeiros, que são utilizadas nos atendimentos de busca, salvamento, e os planos de volta, rescate e os portos de bombeiros. Devido às novas distâncias que compõem o nosso estado, as aeronaves são fundamentais para utilizar o público de espaço nos atendimentos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais agradece a oportunidade, o reconhecimento da sociedade mineira e deseja a todos um feliz dia da independência. Somos uma instituição que há 112 anos salva vidas. Um alto gris. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo, nas horas incertas. Vamos aplaudir! Bombeiro, o amigo certo, nas horas incertas. 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 Bombeiro, o amigo certo, nas horas incertas.